Que divertir a mim Consiste certeza Que divertir a mim Tá cansando a atenção Já 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 quero a noite confiada Nave, Tchau, 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 Tchau Nave, Tchau Nave, Tchau, Tchau, Tchau Nave, Tchau, Tchau, Tchau Espirar-se na vida é pra mim, sim, é Oh, 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 oh Não adora um prazer pra viver Não adora uma prazer Se não adora mais a vida Não adora mais prazer Não adora mais prazer Que são você dizendo que o amor é de Deus Não pode acreditar e querer meu Deus Não adora mais nada aqui Não adora mais prazer Que a mesma gente vai dormir Não adora mais Huguenha, 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 Rug Danicatria Oguchum no capa tarde, Huguenha, Angry Danicatria summit. Futbol dos eu desования wilt registre o Prado com um Puta vibraça A Luz da 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem